Aos amigos que têm em moda, as bichas são um brinquinho Andecemos com a moça, tapamos devagarinho Pondo a primeira a fundo, ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor, andamos sempre a sapar A sapa, a sapa, a sapa roda no ar Ando a nuvem, ando ao velho, toda a noite a sapar A sapa, a sapa, a sapa devagarinho Anda tudo a sapar, mas a sapai com jeitinho Saio pelo norte fora, nós vamos nos divertir Tendo cuidado com o buraco que é para não cair Pondo a primeira a fundo, ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor, andamos sempre a sapar A sapa, a sapa, a sapa roda no ar Ando a nuvem, ando ao velho, toda a noite a sapar A sapa, a sapa, a sapa devagarinho Anda tudo a sapar, mas a sapai com jeitinho Quando a primeira a fundo, ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor, andamos sempre a sapar A sapa, a sapa, a sapa roda no ar Ando ao novo e ando ao velho, toda a noite a sapar A sapa, a sapa, a sapa devagarinho Anda tudo a sapar, mas a sapai com jeitinho A sapa, a sapa, a sapa roda no ar Ando ao novo e ando ao velho, toda a noite a sapar A sapa, a sapa, a sapa devagarinho Anda tudo a sapar, mas a sapa e com jeitinho E aí está Hélder Batista, mais uma vez Obrigada O Hélder ainda vai voltar, portanto, a sapa e devagarinho A sapa e com jeitinho E nós, entretanto, vamos saber como é que está Finalmente, a Ana Marta